Alô, alô, nerds! Eu sou o George Ricardo e esse é o Conexão Geek, o seu Nerd Service semanal. O multiverso da Marvel começou a tomar forma no último dia 15, com a estreia de WandaVision. Eu não assisti porque estou preso no passado, mas calma, respira e vamos falar sobre toda essa loucura que ainda não vivemos. De volta comigo, eles que dentro do multiverso são quase uma versão alternativa de mim mesmo. Aqui é o Matheus e eu estou esperando quem vai ser a nova figura paterna do Tom Holland no terceiro filme. Aqui é o Gabriel Duarte e Homem-Aranha que anda de skate não existe. Bom, vamos começar com o WandaVision, que pelo trailer deixa claro que vai ser uma paródia dos clássicos sitcoms, mas com o objetivo de maior é de introduzir o multiverso através de um poder clássico da Feiticeira Escarlate, gente, de mudar as realidades. Não o poder de mudar as realidades, é o poder de negar as realidades. Negar o roteiro, negar o roteiro, negar... Ah, mas esse é um poder clássico. Aliás, uma das HQs mais fodas aí dela, que ela é envolvida, ela destrói metade dos mutantes aí, né? Não, não, peraí. É a dinastia M, onde ela dizima 96% da raça mutante. Mudando a realidade. Na verdade, teoricamente, ela não muda a realidade, o poder dela é diferente, o poder dela é mais parecido com a Domino. O poder dela é de alterar probabilidades da realidade. E, por consequência, na verdade, é aquele botão que faz tudo de roteirista, né? Todo quadrinho que se preze tem alguém que muda a realidade, tem alguém que tem poderes absurdos, e aí a gente só vai estar vendo mesmo culminando no que vai acontecer. Só que, cara, o problema do WandaVision, que eu acho que já é um problema no começo mesmo, é que você tem um pouco o contexto, sabe? Eles dão uma desenvolvidinha lá dela com o Visão no comecinho do... da Era de Ultron... da Era de Ultron, não, perdão. É, na Era de Ultron, sim, tem uma ceninha lá com eles dois, depois da primeira parte do endgame lá dos Vingadores, né? O Guerra Infinita. Eles estão num relacionamento, só que a gente não vê esse relacionamento. E aí depois tem muitos personagens envolvidos, sabe? E aí eu quero ver como é que eles vão enxugar, né? Porque, poxa, só tem a Wanda ali que a gente conhece e o Visão, mas o Visão ninguém liga muito pra ele, a gente tá vendo pela Wanda mesmo, verdade é. E eu queria ver como é que eles vão destinchar isso daí, né? Porque a Wanda tem filhos, ela tem dois filhos nos padrinhos, né? E são poderosos também. E, cara, eu quero ver o que vai sair daí, né? Eu vou dizer que eu espero coisas boas, porque, pelo que eu vi de trailers aí, tanto do television quanto da série do Loki, eu achei interessante. E... O que você acha, Gabriel? O Gabriel odeia a Marvel, né? Não, não é que eu odeio a Marvel, eu odeio essa infantilização que a Marvel tem passado de, sei lá, dez filmes pra cá. Porque, eu assim, eu revi o Primeiro Homem de Ferro, e o Primeiro Homem de Ferro é um filme adulto até. Se você colocar em contexto, o Primeiro Homem de Ferro é o melhor filme da Marvel, sem dúvidas. Junto lá com o Capitão América 2, Soldado Invernal, que também é muito bom. Os outros, eles passaram por um processo de infantilização, eu entendo por quê. Porque, né? Tem que vender boneco, tem que vender mochila, tem que vender lancheira. Ou seja, as pessoas têm que ir na Disney pra amar o Capitão América e o Homem de Ferro. Mas ele tem certos problemas de universo que, sinceramente, né? O Homem-Aranha, por exemplo, é um grande problema. Com esse negócio de revelar a identidade secreta do Peter Parker, já começa por aí. Todos os heróis da Marvel, eles não têm identidade secreta. Isso pra mim é um problema. Isso pra mim é... soa estranho até hoje, né? Ô, Gabi, mas e como você vê, assim, a gente já falou, chegou a falar aqui um pouquinho sobre o universo de filme de super-herói tá meio saturado. Sim. Aí você coloca ali, tipo, uma sitcom pra tentar meio que disfarçar o subgênero ali da coisa. Você acha que isso pode funcionar? É aí que entra a WandaVision. A gente vai ver um negócio que a gente nunca viu antes, né? É um conceito até ousado, né? Na minha opinião. Porque ninguém tá sabendo direito lidar com as informações que chegam ao seu plano da WandaVision. Poxa, é uma sitcom? É uma série que vai mostrar o poder clássico da Efe de Ser Escarlate? Sim. O que vai acontecer com o Visão? O Visão vai continuar tendo que útil? Não sei. É o Death Stranding da Marvel, né? Apenas perguntas, nenhuma resposta. Com certeza, só pela estratégia de lançamento, de segurar os filmes, não lançar nenhum streaming e esperar o lançamento de WandaVision primeiro, a gente já vê que vai desencandear muita coisa a partir de WandaVision. Ou seja, o universo vai ser criado a partir daí, né, cara? Tem uma coisa que eu já acho que dá a entender que esses trailers não mostram exatamente o que vai ser a série, que é quando você vê a folha ali do custo da série. Essa série custou 225 milhões. Ela é mais cara do que o filme dos Vingadores. Mas caso, se você for ver hoje, vai ter uma série que vai ter 10 episódios. Sim, vão ter 9 episódios. Mas, por exemplo, o filme do Loki, a série do Loki, que vai ter 13 episódios, ela custa 100 milhões. É quase 125 milhões a menos. É, os efeitos do Loki vão ser um pouco mais contidos, né? Imagino que a grande estrela vai ser toda em cima do Loki, né? Vai ser toda em cima da atuação do menino lá que faz o Loki. Eu esqueci o nome dele. Tom, Tom Riddle. Eu caguei o nome dele, mas é isso daí. Então tá, o que a gente consegue deduzir pelo trailer? A gente sabe que ela, de alguma forma, ela ou entrou ou alterou a realidade pro mundo ali perfeito dela, traz o Visão de volta, que já tinha morrido. E ela encaixa vários personagens ali fragmentados que a gente não sabe o que estão fazendo ali. Por exemplo, a filha da amiga da Capitã Marvel, que tá ali na série. e você não entende o que ela tá fazendo ali jogada, né? É, vai ser... Ele vai fazer um contraponto muito interessante pra TV, né? Então, Wandavision, Television... Então vai ser tudo a partir da TV. Ela vai estar assistindo a TV e, de repente, opa, descobri que eu posso alternar realidades aqui. Deve ser isso, né? E parece que ela tá meio fora de si, porque ela não entende o que tá acontecendo também, né? Dá meio que entender isso. Ela tá meio... Tá surtando, assim, seria. Ela sempre foi poderosa a esse ponto, de surtar e, de repente, as coisas mudarem no entorno dela. É canônico. Eu vou te falar, cara, que o maior problema dessa série mesmo é o MCU, né? Porque o MCU, ele limita muito algumas coisas acontecerem, sabe? Eles tiveram uma folga aí com o Doutor Estranho, que... Pô, até 2014 não tinha magia no universo da Marvel, sabe? Você tinha lá o Thor e o Loki, né? Mas os dois que vêm aí de um background de magia nos quadrinhos, né? Eles não eram magia, né? Era uma tecnologia louca aí que... Não, magia e tecnologia. Magia pode até ser. O que não tinha muito era o misticismo, né? Ah, com certeza, com certeza. Tipo, né? Que foi introduzido com o Doutor Estranho, agora vai entrar o Shang-Chi, essas coisas aí. É, e eu acho que essa é a maior fraqueza mesmo do MCU, pra eles meterem o louco mesmo, sabe? Tipo, coloca universo alternativo, porque tudo tem que ter uma explicação, né, no MCU. Tudo tem que ser mastigadinho. É. E até agora... Como que você acha que ela pode criar o multiverso, Matheus? Cara, ela pode, tipo, realmente acordar onde, pá, tem superpoderes. Que coisa que ela... Não, mas baseado no que a gente sabe que ela pode fazer, que a gente já viu. Tem algum jeito de fazer isso? Aí fica realmente difícil, sabe? Porque, no caso, o que a gente viu são poderes muito limitados, sabe? Ela não tinha poder de alterar a realidade em nenhum dos filmes, cara. Não, não nos filmes, eu digo na história da personagem mesmo. Ah, não, na história da personagem, sim, tem espaço aí pra potencial, né? No primeiro filme lá, ela tem pressão baixa, né? Tipo, se ela usar muitos poderes, ela desmaia. Mas no filme lá contra o Thanos, que você vê ela putar essa brava com ódio, ela consegue peitar ele, né? E depois... E, assim, até pode ter um crescimento legal aí, né? Mas, cara, eu realmente queria ver ela aí com Doutor Estranho, ou com alguém realmente superpoderoso, assim, pra talvez ensinar ela aí alguma magia especial. Porque nos quadrinhos, ela tem isso também, né? Ela não tem só os poderes mutantes, né? Na verdade, os poderes mutantes dela são realmente background, né? O poder dela realmente vem dessa magia. E é aquela coisa absurda mesmo que o Gabi falou. Você tocou num ponto bem legal, Matheus. A gente... Você falou de mutantes aí. Ela é originalmente uma mutante, certo? Nossa! Ela é o milagre. O polêmico, o polêmico. Então, a gente tá aí às vésperas também do surgimento dos X-Men no MCU. Ela sendo uma mutante tão importante, assim, filha do Magneto, cara. Porra, filha do Magneto. A gente... Eles podem usar esse truque do poder dela, de mudar a realidade, pra criar os mutantes, assim? Fazer ao inverso do que eles fizeram na HQ? Cara, é porque tem uma coisa que flopou dos anos 2000 pra cá, que foi o universo Ultimate, né? Que é aquele universo onde eles querem fazer tudo amarradinho, tudo bonitinho. Cara, eu acho que é macular muito o que são os personagens, sabe? Os mutantes, eles têm uma origem, assim, desde antes do Egito, né? Inclusive, se você parar pra pensar aí, Jesus era um mutante. De acordo aí com o mitologia dos X-Men. Papai Noel era um mutante. Papai Noel é um mutante nível ômega, tá? Papai Noel tem o poder aí de estar em todos os lugares que ele quiser. Mas só durante um dia no ano. Mas, cara, não que eles não mudem, né? Porque eles mudam algumas coisas, né? Eles mudam detalhes aí com relação ao Nick Fury, com relação ao Tony Stark também. Mas são coisas poucas, sabe? A essência do personagem, do que ela... E eu não acho que eles iam mudar tanto, assim, a história dos mutantes, pra falar, não, ela puxou os mutantes de outra dimensão pra outra dimensão. O que vocês acham dessa ideia, sabe? É um pouco, pra mim, um pouco absurdo. Eu acho possível, cara. Visto o que tá acontecendo na produção do Homem-Aranha, desse Homecoming 3, visto o que tá acontecendo nessa produção, cara, eu acho muito possível que pode puxar um mutante, sim, cara. Eu ouvi um papo que o Kevin Feige sentou com o Patrick Stewart e com o Ian McKellen, cara. Sentou pra conversar minimamente, né? Eu não sei. Pior que não sei. Na verdade, você falando agora, me veio uma luz aqui, porque, como eu tava falando do Universo Ultimate, ele foi descontinuado, né? Ele não existe mais. E o que eles fizeram? Ainda bem. Ainda bem, exatamente. É esse universo aí onde o Wolverine é pai da Wanda e do Guido, e a Wanda e o Guido, e a Wanda e o Guido, e a relação bizarro a esse ponto. Mas eles pegaram as coisas boas do Universo Ultimate e mandaram pro 616. Eles pegaram o Miles Morales, que, tipo, não era desse universo nosso, vamos dizer assim, né? O Universo Oficial da Marvel, e fizeram um crossover maluco entre esses universos e pegaram os personagens que eles gostavam e jogaram no Universo da Marvel, os quadrinhos oficial. Eu acho que pode ser uma brecha aí pra eles lançarem, né? Ah, não, o nosso mundo, ele foi destruído, e aí, no caso, joga pra cá os mutantes aí pro 9999, que, porra, é o pior número pra ser a porra do Universo cinematográfico. Quem lembra? Ah, eu acho assim, eu acho que a brecha vai ser o Homem-Aranha, porque estão enfiando muito, muita gente nesse filme. Então, tá surgindo até que o Charlie Cox vai aparecer como o Demolidor no filme. Cara, eu... Eu quero muito ver o Charlie Cox de novo como o Demolidor, cara. É, pra mim, a melhor coisa que a Marvel tem. É, e WandaVision tem uma coisa simbólica, que a gente sempre fala assim, ah, imagina essa série aqui, esse cara fazendo um filme. Vai ser a primeira série que vai fazer parte de um universo de filmes, né? Não lembro. O universo de filmes vai se expandir a partir dessa série, tenho certeza. Sim. Eles tentaram com as séries da Netflix, né, do Luke Cave, do Punho de Ferro, mas flocou, né? Acho que nem flocou, mas não era canônico, assim, né? Tipo, não tinha uma ligação... É, a ligação era muito pequena, né? Eles falavam... É, recitavam, tá? Eles até falavam, recitavam, mas era um negócio muito pequeno mesmo. É, no começo a galera falou que não, eles fazem parte do mesmo universo, e igualmente as referências eram bem fortes na primeira temporada do Demolidor, lá em 2015, eles estavam diretamente... Eles não estavam diretamente, né, porque acho que não tinham licença. Eles não falavam que era o Hulk, falaram que era o Verdão, alguma coisa assim. O Verdão, né? É, e tinha lá os easter eggs da Batalha de Nova York, nos jornais, e... É, aparecia o prédio do Stark lá. É, então, tipo, eles tentavam encaixar, mas eu acho que não tinha budget pra isso, né? É, não tinha. E... VandaVision, então tá, a gente sabe que VandaVision vai abrir as portas aí pra expandir o universo. Mas, é... A gente ainda não conseguiu aqui, eu não consegui pensar, cara, o que ela pode fazer? É... Vocês que entendem mais aí da HQ, esse poder dela aí, tanto de que a gente fala, que o Matheus falou outra coisa, mas eu entendo como alterar a realidade. Mas é... Ela pode... Ela pode... Ela pode tirar as pessoas de outra realidade e colocar na dela? Ela cria uma realidade que ela quiser? Tipo, ela pode criar pessoas do jeito que ela quiser? O que ela pode fazer exatamente? Isso pode ser. Cara, isso pode ser. No universo da Marvel, você tem dois tipos de pessoas que alteram a realidade. Você tem, tipo, manipuladores de matéria e disruptores de realidade. Ela é a segunda classe, tipo, ela é a pessoa que se ela fala palavras, a realidade muda. Igual o Franklin Richards, que é o filho do Reed Richards, que ele tinha, tipo... Quando ele era um bebezinho, a cabeceira dele, ele criou um universo. Tipo, o poder dela é nesse nível, praticamente, sabe? Ela pode literalmente fazer o que ela quiser, cara. Ela é o melhor... É o melhor, tipo, antifuro de roteiro, sabe? Porque tudo que você quiser fazer, você consegue fazer com os poderes dela. Então, no caso, assim, ah, vamos dizer assim, ela tá vendo lá nas televisões os mutantes dos anos 80. Ela pode puxar os mutantes pros anos 80 da realidade dela e eles podem existir desde os anos 80. Então você acha que a solução pode ser explicar que os mutantes já existiam, mas que eles não estão em evidência? Não, eu acho que não. Não, eu acho que pode, sei lá, ter um choque entre realidades e aí as duas realidades ficam numa só e aí eles começam a contar as histórias a partir daí. Eu acho que fica mais confortável, vamos dizer assim. Porque, cara, você tem um... O Liberty Padilho já falou pura. Você não pode chegar e falar... Fica mais confortável e mais fácil, né? É, porque... Falando em termos de roteiro, fica muito mais aceitável, palatável com um público que não gosta de pensar muito, né? Pô, fala lá que ela trouxe a realidade, juntou duas realidades e acabou. É isso aí, agora tem X-Men Quartete Fantástico. É que foi o que aconteceu no endgame, cara. Tipo, no... Quer dizer, no pós-endgame, né? No filme do Homem-Aranha, né? O Fireball... Tem vídeo... É, tem... Tá, mas foi uma trolagem. Aquilo não conta, Matheus. Ele fala depois, né? Fizeram tudo aqui e falaram, pegadinha do malandro. Não, então, tem esses cinco anos aí que uma galera viveu na Terra e, do nada, tipo, a galera voltou aos cinco anos mais nova. Porque eles não existiam dessa breve tempo. E aí, tipo, em vez da Marvel explicar... Não, eles esquecem, cara. E não importa, sabe? E se você for dar pra pensar, realmente não importa. Você não tá dificultando as coisas. É legal pro Protanos, né? Como um vilão, que os esforços dele realmente tiveram impacto na história. Mas, ao mesmo tempo, se você mantesse essa mudança muito forte, você vai ter, tipo, um universo desse aí, né? Vai ter o DCU aí, né? O universo dark, sem cor, onde todo mundo é triste. E a gente não quer isso pra Marvel, né? E você, Gabi? Como que você colocaria esse universo... Misturaria esses universos aí? A partir de WandaVision? É uma boa pergunta. Eu faria primeiro o filme do Dr. Stein. Eu abriria... Eu mudaria a ordem. Ou o Dr. Stein, lógico. Sem dúvidas. Eu apresentaria primeiro o multiverso. Essa ideia de multiverso, eu apresentaria isso primeiro. Talvez introduziria o filme do Homem-Aranha, pra explicar esse negócio deles estarem juntando todos os três do Homem-Aranha. E depois eu viria com o WandaVision. Aí sim, apresentando o poder dela de mudar a realidade. E apresentando ela como a grande vilã dessa quarta fase, né? Óbvio! Essa é uma coisa que o Gabriel acertou em cheio agora, porque, ao que a gente sabe aí do cronograma, essa parte do multiverso vai terminar no terceiro filme aí com o Doutor Estranho no multiverso da loucura. E ela provavelmente vai ser a grande vilã, né? Porque ela já tá confirmada no filme. Como a série dela vai vir primeiro, eu alterei as ordens do cronograma, na minha opinião poderia ser assim. Mas como o filme do Doutor Estranho vai se estrear por último, então provavelmente ela vai ser apresentada no filme do Doutor Estranho como uma grande vilã, né? Isso eu acho interessante, porque a gente teve um flirtezinho disso aí com o Mistério, né? No filme do Homem-Aranha. O personagem é péssimo, cara. O personagem é péssimo. Não, não. O personagem é péssimo, mas a ideia foi boa, vai. Porque a gente sempre conheceu o Mistério como um vilão. E assim, ele era aquele vilão, tipo, B e C do Homem-Aranha, que ninguém liga. E aí você pega ele e fala, tipo, finge que ele é um herói, cara, tipo, é legal, porque você compra, sabe? Pô, você pega o Jake Gyllenhaal, cara, ele viveu do Donnie Dark, não sei o que mais que você quer. E aí, convenceu, sabe? Não que, ah, foi uma puta surpresa ele se revelar um vilão, mas foi legal você, tipo, ter essa mudançazinha, porque isso é coisa legal, cara. Você pisar naquele nerd chato, sabe? Aquele cara chato, não, isso tá diferente de padrinho. E, tipo assim, cara, adaptação é assim, né? Você tem que adaptar. Você não pode fazer, tipo, esses literários que tá lá nos quadrinhos, porque senão fica realmente chato ou fica inadaptável. Alguém vai defender aí o Zack Snyder? Não, não, obrigado. O Zack Snyder, cara, o Zack Snyder, eu só defendo o Zack Snyder no Watchmen. O resto... Não, no 300, pô, qual foi? Não, eu acho 300 um filme insuportável. Eu odeio 300. Eu não gosto de 300 não, não, mas eu gosto de Madagascar dos Mortos. Eu gosto do Gerard Butler, cara. O Madagascar dos Mortos é muito bom. Não, o Gerard Butler tá bem no 300, mas o filme é insuportável. Ele tá muito foda. É um filme de... Só fugindo do assunto um pouco, já que... É um filme classificado, cara. É um filme de fundo verde. Tudo que tem ali não existe. E isso me incomoda. Pô, gente, outra coisa que eu queria... É... Não, mas eu só vou jogar pra série. É... No WandaVision, a gente vai ter um... No Disney+, a gente vai ter um novo esquema aí que eles vão querer colocar de novo. Esse negócio de um episódio por semana. Vocês acham que isso ainda funciona? Claro que funciona, G. Você lembra quando a gente... Eu não lembro mais. Eu não lembro mais. Essa é a questão. Eu não lembro. Quando a gente assistia Lost, a gente assistia um episódio por semana. E o... Nossa, e era 20 episódios. E o hype no Orkut era enorme, bicho. Era teorizando o tempo todo. Não, vai acontecer isso. Você vai ver. Vai acontecer aquilo. Cara, o Twitter vai ficar empolgorosa a semana inteira com o WandaVision. É um bom ponto. E aí, Matheus? Não, cara. Você tá errado, Jorge. É isso. Não, mentira. É, cara. Eu acho que você tá muito acostumado mesmo a maratonar séries, né? Eu não sei... Quando a gente viu o The Boys, sabe? Tipo, a gente viu três episódios. Foi muito bom. Hypeou demais. E quando começou a sair semanalmente, a gente tinha espaço pra discutir. É igual o que o Gabriel falou. Não questão do Orkut, né? Porque o Orkut está morto, mas... O Twitter vai ficar louco, cara. É na época. Você vai ter tudo. Na época, o Lost, eu sou velho desse ponto. Estou assistindo o Lost e ele continua fora do Orkut. Mas o que eu penso... Eu confesso que sim, que são as Lost, cara. É o porto do Lost. A velocidade da informação é outra, eu acho, daquela época. E o Gabriel falou, a gente tinha 20 episódios de Lost. Isso durava quase um ano a gente assistindo a porra da série, tá ligado? Todas as semanas esperando um episódio. Mas a velocidade era outra, a gente não tinha troca de mensagem, a gente não tinha... As redes sociais não eram tão rápidas que nem é agora. Tipo, é outro time. É isso que eu estou perguntando. A HBO, ela tem umas séries maravilhosas. Só que eu não vejo, tipo, tirando o Game of Thrones, eu não vejo o hype tão grande assim. Tipo, toda semana das séries dela. Tá brincando, né? Você não lembra de ter assistido True Detective, não, cara? Não. Sim, mas eu estou falando dessa época pós-GOT. Por exemplo, essa série do Mark Ruffalo agora. Porra, é uma puta de uma série, mas não deu um hype tão grande que nem o Game of Thrones. Peraí, qual é a série do Mark Ruffalo? Cara, eu vou puxar o nome aqui, porque você me pergou de surpresa agora. Mas ele tem um irmão gêmeo e tal, que tem uns problemas. É uma série meio dramática, ele foi indicado a Oscar e tal. É que o Mark Ruffalo já é ruim, imagina dois, meu Deus do céu. Pô, ele foi indicado ao Grammy aí, cara. Não, eu estou zoando, eu gosto dele. Eu só queria criar polêmica aqui, porra. Só porque ele é gordinho, é só porque ele é gordinho. O Mark Ruffalo, ele está sempre isento de críticas depois de de repente tempo. Ninguém pode criticar esse cara. É verdade, é verdade. Porra que ele tem um filme que eu curto muito, que é aquele Blindness. É um ensaio sobre cegueira. Pô, esse filme é do caralho, velho. Esse é muito foda. Eu achei, não sei, essa semana que eu comprei. Caraca. Tá, gente. Foco, foco. WandaVision aí, então já falamos a nossa expectativa. Vamos virar o assunto? Por favor. Sem cafezinhos, porque a gente não viu, né? Sem cafezinhos, né? Não tem como dar cafezinhos para alguma coisa que a gente não viu, né? Onde que a gente está gravando é o de amanhã. A gente está gravando um vídeo antes do tempo. Vamos lá. Então, gente, agora a gente vai falar de Homem-Aranha 3 aí, o Aranha Verso. A gente não tem exatamente o nome, mas a gente tem vários nomes confirmados. O filme já começou a ser gravado. E acho que a maior polêmica é a participação do Tom McGuire, gente. Tom McGuire, que para a maioria das pessoas é o melhor Homem-Aranha. E calei a boca quem não achar. O que vocês acham que pode vir? Com certeza ele é o melhor Homem-Aranha. O que vocês acham aí? 15 milhões pela participação, que até então era pequena. Vai mudar o destino do personagem ou vai continuar sendo uma participação pequena? Cara, aquela questão dos 40 minutos que você falou, eu acho que realmente vai acabar mudando o que eles vão fazer com o personagem, né? Eu não sei como é que tá com relação ao contrato, se ele vai ter esse tempo de tela todo. É mais... Ele vai ser o novo pai do Tom Holland, cara. Não tem jeito. Não, não queremos. É o que eles sempre fazem. Eu não tenho jeito. Se fizeram isso, eu vou sair muito puto do cinema. Detalhe, Gabi. No contrato aí que dizem que ele assinou, seriam 40 minutos de tela, sendo que 30 minutos deveriam ser dele sem máscara. Porque pra mim não faz muito sentido começar o filme com o Stark Jr. Não tem história mais pra ele. Eu começaria o filme com o Tobey Maguire. Cara, eles podem mesmo fazer o que aconteceu no Aranha Verso, né? No filme do Aranha Verso, na animação, onde eles têm esse Homem-Aranha que é mais experiente. O mais provável é que vai acontecer isso. Eles vão dar uma copiada legal no Aranha Verso. Só que, se o personagem ser o protagonista, que é o Marlos Morales, eles vão colocar o Tom Holland mesmo. Stark Jr. vai ser o protagonista e vai interagir com o multivésio de alguma forma. É. Caraca, então o Wendor Garfield vai ser o papai dele, cara, nesse filme? Não, foi o Tobey, né? É, o negócio é que... Eu espero que não tenha papai de ninguém, entendeu? Eu também sei. Nossa, mas, cara... Eu espero que o pai. O que eu espero é que ele aprenda, nesse filme, que o Homem-Aranha é um herói que pode ir andar com a sua perna. Eu espero que ele amadureça a partir de ver outros Homem-Aranha mais experientes, né? Isso eu gostaria muito de ver. É por isso que eu acho que começar o filme com o Tobey Maguire, fugindo do Kraven, por exemplo, pra mim, o filme deveria chamar A Última Caçada de Kraven no Multiverso. Pra mim, o filme deveria ser esse. Na verdade, ó, vamos lá. O que vai acontecer nesse filme, né? No Aranha-Verse, lá, a gente tem três Homem-Aranhas principais, né? A gente tem o Peter Parker, lá, de vinte e poucos anos, né? Vinte e oito, vinte e nove anos, que é meio que o protagonista, assim, do... que a gente esperava, né? Que é o fodão, que tá na era de ouro dele. Aí ele morre, e aí o Homem-Aranha mais velho, que é aquele gordo, acabado, zoado, que a Mary Jane separou dele, é o Tobey Maguire. Aí ele vai ser o papai do Tom Holland, e aí, cara, eles vão desenrolar daí. E aí, inclusive, ele já mata o Homem-Aranha que a gente menos gosta no começo do filme, que aí, perfeito, né? Tem uma coisa nesse filme, nesse Aranha-Verse, que eu acho muito engraçada, que não sei se foi de propósito, mas o Homem-Aranha que morre, ele é loiro. E aí tem uma referência daquele Homem-Aranha que era o clone no desenho, você lembra disso? É, que ele pintava o... Homem-Aranha do Podemac Parlene. Nossa, uma série de clone maravilhosa, né? Ele era o Aranha Escarlate nos quadrinhos, aí ele vira depois o Aranha Escarlate, que é outro... É um ripoff do Homem-Aranha, né? Que ele pintava o cabelo de loiro, estilo Jorge aí, pra realmente se diferenciar do Homem-Aranha, né? Como era ele tinha cabelo de castanho mesmo, e aí no caso... Peraí, isso daí você tá querendo dizer que foi tudo uma mentira, cara? O filme do Aranha-Verse? Que eles mataram o clone do Peter Parker em vez de matar o Peter Parker? Eu acho que talvez foi só um easter eggzinho, assim, pra lá... Vamos colocar um cara louro aqui, é? Ele tem sido easter egg, verdade. Acho que não é importante pra... Cara, desse universo hematográfico, cara, você tá me fazendo me desapegar e achar que tudo é uma referência, tudo é alguma coisa pra uma sequência. Então eu tô ficando triste, confesso. Bom, eu acho que, assim, eles não vão repetir a fórmula exatamente, a história do animação. Isso aí eu acho que seria até... Tá muito recente. Até porque colocar o corpo... Kevin Feige não vai gostar dessa ideia de colocar o corpo real, né? Não faz muito sentido. Não tem nexo ali. Então, eles vão usar os elementos ali, mas vão mudar as características. O que a gente sabe de personagens confirmados até agora? A gente tem o Dr. Octopus, do Molina. A gente tem aí o... Os dois Homem-Aranha do Tom McGuire e do Andrew Garfield. O Andrew Garfield provavelmente vai ser uma coisinha menor ali. A gente tem a... Uma coisinha menor. É, acho que ele não vai ter uma participação grande. Mas a gente tem a Green State do Andrew Garfield. Então, eu acho que talvez a gente possa ter uma... Eu estou aqui confirmada. Ela está confirmada. Caraca! Eu não sei se ela vai interagir. Ela pode ser a Mulher-Aranha lá. Como que é o nome dela? É, então, é diferente por isso. Ela não se chama Mulher-Aranha, né? A Mulher-Aranha é um personagem. Então, a gente vai lembrar o nome. Qual é o nome dela, Matheus? Não sei, cara. Não lembro. Ninguém lembra. A Cri-Aranha. A Cri-Aranha. É, Vi-Aranha, velho. Green Aranha. Velho, está ótimo. Porra, velho. Isso é... Olha, a gente estava reclamando lá das identidades secretas, cara. Porra, e que porra de nome é esse, velho? Né? Verdade. Ela tem identidades secretas. Parece que no jornal chama Green Aranha, porra. O que é isso? Ah, ninguém... Na Marvel, ninguém tem identidade secreta. Estão fodas. É verdade. Todo mundo sabe quem é todo mundo. Não, então, tem que ter o Nokia, né? Como que o Peter Parker vai vender fotos do Homem-Aranha se ele é o Homem-Aranha e todo mundo sabe? E todo mundo já sabe. Eu vou te falar que esse final ali do Longe de Casa me pegou de surpresa, cara. Essa ceninha pós-crédito aí. Eu não esperava de maneira alguma que eles fossem expor ele assim, desse jeito, né? Aquela versão do JJ Jameson, nossa, careca lá. Achei meio estranho. Os caras destruíram. Não, os caras... O JJ que faz podcast, velho. Porra, como é que você não gostou, cara? Podcaster. Mas, assim, é ter um Doc Ock aí nesse elenco aí, isso pode puxar um cesteço sinistro, né? Porque se tem muito... Se tem um monte de Homem-Aranha, não pode ter só um vilãozinho só, né? Não pode ter só o Doutor Octopus, né? Tem que ter uma galera aí. Provavelmente vão puxar o Michael Keaton, acho que já foi confirmado. Nossa, é o Michael Keaton e também o Scorpion, né? O Scorpion, que tava lá na cadeia com ele. Exatamente. E aí você acha que podem juntar com o Doutor Octopus da outra dimensão e... E junta o Venom também, foda-se. Não, o Venom já tinha um pouquinho a mais, né? Já pensou o Tom Hardy nesse filme? Que ridículo. Meu Deus do céu. O Tom Hardy, se colocar ele em Tom Hardy, aí você pode ter certeza que ele vai ser o paizão do Homem-Aranha. Ah, não. Com certeza. O Venom ensinando o Homem-Aranha a ser o Homem-Aranha. Gente, falando um pouco de Venom, eu odeio essa versão de que o Venom é o Venom sem conhecer o Homem-Aranha. Pra mim, isso nem é isso, hein? A letra da luta. O Venom, esse negócio... É, o Ultimate faz essas coisas, né? Essas coisas do universo Ultimate. O Venom sai dessa porcaria. Fazia completamente essa porcaria. Pra mim, não existe Venom sem o Homem-Aranha. Aquele uniforme preto. Aquele uniforme preto icônico do Homem-Aranha. Cara, aquilo é a coisa mais legal que tinha no quadrinho. É o uniforme preto do Homem-Aranha, cara. Nossa, e o Venom que é o meu quadrinho favorito do Aranha, é o Preyven enfrentando ele com a semi-out, entendeu? Caraca. Cara... Não, pois é. É porque, cara, o Homem-Aranha Preto, né? A roupa preta, ela vem, tipo, dos melhores quadrinhos possíveis, né? Que é o Secret Wars. É, é das Guerras Secretas, né? É foda. É, é das Guerras Secretas demais. E atualmente, né? Eles fizeram um puta retcon, tipo, gigante, com a história do Venom. Só que eles mantiveram isso, sabe? Eles mantiveram ainda a conexão com o Homem-Aranha. É... Ele tem esses poderes a mais aí, tipo, que o Venom tem, por conta da conexão com o Homem-Aranha. Mesmo, tipo, eles mudaram toda a história, né? Botaram lá Deus Simbionte, que é uma... Maluquices da Marvel que estão acontecendo aí. Mas a origem lá do Venom com os poderes de Venom, né? Aqueles mistos de Homem-Aranha ainda tá lá. E, assim, é a Marvel respeitando mesmo a cronologia que eles fizeram, né? Diferente do que a Fox acabou fazendo aí com... É a Fox que tá no... Não, é a Sony. É a própria Sony que tá com os filmes. É a Sony, é a Sony criminosa aí, querendo usar. Ainda botaram o quê? Botaram o Woody Harries de Carnage, não foi? É, o... Meu Deus do céu, mano. É o Woody Harries, meu Deus do céu. E isso eu até acho uma escolha acertada. Porque o Woody Harries tem cara de louco aqui, né? Tem cara de louco. Tem cara de louco. Então eu gosto, eu gosto do cast dele. Então, tipo... Não, eu não gosto do Harry, né? O Harry, ele... Não dá, não dá. Ele acabou com o Mad Max pra mim, eu não gosto dele, não. O port... Mas o port do Venom, do filme do Venom Solo, é muito melhor do que o... Porque, óbvio, o CGI melhorou muito. O port dele é port de Venom mesmo. Mas, cara, você pensar que o uniforme do Venom é daquele jeito, porque ele interagiu com o Peter Parker ali, ele sabia como que era o uniforme do Homem-Aranha, e aí você ia esquecer isso e, coincidentemente, aparecido agora, eu acho muito escroto, na moral. Eu quero ver o que eles vão fazer pra explicar isso depois. Não funciona, sabe? Não funciona, a não ser que... A não ser que... A explicação da maneira mais rasteira possível. É, a explicação que eles vão dar é, tipo, Ah, é, tinha o Homem-Aranha no universo estranho aí, e aí ele veio pra cá. Pronto, acabou. Daí tem a explicação. Não precisa de... E aí todo mundo vai passar o pano, Não, porque faz sentido, olha só. Vamos dar a explicação pra Marvel aí, né? Como sempre fazem. Ô, gente, uma coisa que tinha de muito legal, que eu considerava nos primeiros filmes do Homem-Aranha, no Dundergarve a gente tem um pouco também, são aquelas cenas, assim, de... Explicando tanto do sentido da aranha, que eu adorava, tanto dele ter aquelas cenas mais em câmera lenta, que eu acho que não tem tanto, assim, no filmes do Tom Holland. Parecia que o Homem-Aranha era mais forte também. O Homem-Aranha do... Do coisa, ele segura um trem, cara. Um trem. O Homem-Aranha 2 é o melhor exemplo de filme da Marvel que você vai poder achar. Tudo que tá lá. O sentido aranha... Tem uma cena que o Octopus joga um carro em cima dele e da Mary Jane, né? E o sentido aranha nessa cena é fantástico, cara. É bem feito. O carro tá girando atrás dele e ele tem a percepção. É muito bom aquilo. E sem contar nessa cena icônica dele parando o trem nas costas. Isso é muito foda. Eu não vejo nenhum filme da Marvel isso, sabe? Ele fazendo essa medicação, essa entrega pra salvar pessoas. Eu não vejo isso em nenhum outro filme da Marvel. Só no Homem-Aranha do Sam Raimi lá faz o quê? 20 anos já que esse filme saiu. 15 anos que ele saiu. E o filme ainda continua impecável. Impecável. É, eu acho que... Eu super concordo com o que o senhor Gabriel falou. Eu acho que é o que tá faltando no filme de herói, cara. Os heróis não são heróis, sabe? Eles são... Eles são aquela galera que tá lá matando alienígena, mas eles não se importam com problemas. O filme do Mente de Ferro, o primeiro filme do Mente de Ferro, né? Ele tá lá numa guerra, lá no meio da Síria, né? Lugar maluco de todos. E ele chega lá e... Tem uma galera no tanque, sabe? Tipo, ele vai lá e explode o tanque e foda-se. É tipo o Superman no filme dele que o cara joga um caminhão flamejante lá no posto e o Superman voa por cima e explode tudo atrás dele, sabe? Cara, isso... Isso, o Zack Snyder, cara, destruiu... O Superman destruiu a cidade com o Zod e depois que o Superman matou o Zod, quebrou o pescoço do Zod, caralho, ele foi lá e deu um beijo na Lois Lane, pegou a Lois Lane e deu um beijo. Cidade toda destruída por trás e ele beijando a Lois Lane. Caralho, o cara não pode pensar, não, no que ele tá fazendo, sabe? Ele ficou excitado, velho. A destruição... Caralho, que... Nossa, aquilo ali não tem nada a ver com o Superman, cara. Aquilo ali o Zack Snyder cagou mesmo. Aquilo ali ele cagou mesmo, filho. Putz. Já o Homem-Aranha é um personagem que ele sempre se importa com isso, né? Tipo, a destruição que ele vai causar tá no currículo do personagem. Sim, cara, porque ele é um herói, sabe? Mesmo... A diferença do Homem-Aranha é essa, sabe? Ele realmente, né? Tipo, ele tem uma puta responsabilidade quando ele é praticamente uma criança, né? Que desde os quadrinhos, né? Tipo, ele com 15 anos, o tio dele morre, pá. Ele... É até meio que o trauma mesmo, né? Tipo, ele não consegue... Ele tem que dar o melhor de si. Tipo, ele tem que salvar todo mundo. E, cara, no final mesmo, o Homem-Aranha 2, sabe? Eu não sei como, né? Mas o Dr. Octopus lá, ele faz mini-sol no bueiro dele, tá ligado? E aí, ele tava pronto pra se matar, tipo, pra salvar todo mundo, sabe? E aí, se não fosse lá a mudança de personalidade do Dr. Octopus, ele teria morrido ali, cara. Ele teria morrido como um herói. E eu sinto muito que isso falta em todos os filmes da Marvel, sabe? Cara, você consegue contar, tipo, os filmes que tem esses atos, assim, heróicos, sabe? O último, o que mais eu lembro que foi marcante, que foi legal pra mim, foi o Dr. Estranho. No final lá, quando ele, tipo... Ele tem aquela batalha final lá com o Dormammu, né? Que ele fala, tipo, não, beleza, eu me sacrifico aqui, mas todo mundo, tipo, na Terra vai viver. E, assim, faltam muitos momentos como esse, sabe? Porque falta tudo isso, falta tudo isso. É de fato. Fora que, tipo, os diálogos dramáticos, acho que dos filmes do Tobey Maguire, são muito bons, cara. Tem uma parte que ele tá com a Mary Jane, naquele dilema dele que sempre, né? E aí ele fala, assim, eu não posso ficar com você porque você é sempre o Homem-Aranha. Nossa, aquela cena é muito foda. Eu adoro a dramaticidade. Voltando pro Homem-Aranha 2, cara. Tem uma cena que ele joga a roupa dele de aranha num bicho, sacou? Aquilo ali tem um impacto, é um drama aquilo ali, cara. Ele fez a roupa dele. Ele fez a porra da roupa dele. Você entende isso, Stark? Não deram pra ele a roupinha, tá? Ele fez na mão. Ele costurou a porra da roupa, tá ligado? Ele costurou a roupa. Porra. Não, mas então, cara. Matheus, pra você aí, cara. Ao que se deve essa mudança do Homem-Aranha tão repentina? Será que é porque os filmes foram muito poucos passados? Então eles não queriam repetir alguma coisa? Por exemplo, o primeiro filme, Tobey Maguire, aquela fórmula. O segundo, a gente já tira um pouco o Tobey Maguire, coloca os pais do Peter Parker ali e troca a Mary Jane por outra protagonista. Aí no terceiro, a gente esquece o Tio Ben, tira a Mary Jane, tira a Green Stacy e coloca ele como o cara mais popular do colégio. Então, primeiro porque a Sony tá de sacanagem, né? Com licença. É porque realmente eles tinham, se eu não me engano, um período de 5, 7 anos pra fazer filme. Eles tinham que reciclar, senão eles perdiam a licença. A licença ia voltar pra Marvel. E aí, no caso, por isso que você via filme, filme, filme direto. Depois que o Sir Rani saiu, né? Porque por causa de custo mesmo, do Homem-Aranha 4, eles acabaram tendo que eliminar todo mundo e, cara, vamos fazer um filme aí. Do Homem-Aranha, do Homem-Aranha, do Espetacular Homem-Aranha, do Andrew Garfield, do Homem-Aranha 3, tem, tipo, 3 anos, cara. Tipo, o Espetacular Homem-Aranha de 2009. E é muito pouco tempo, sabe? Pra você fazer o personagem sem que você se esqueça do outro. Então, bicho, eu acho um absurdo. Eles rebotaram o Homem-Aranha sem o Homem-Aranha nem ter 10 anos, cara. O primeiro filme pro reboot não tem nem 10 anos, cara. Então, por isso que eu acho que os filmes do Andrew Garfield é que é o erro. O problema é rebotar, recontar uma história que você não precisa recontar, entende? É só continuar com o problema Guarie. Tinha o fato que o Homem-Aranha 4 ia ser com o adulto e o John Malkovich ia ser o adulto. Nossa! E na verdade, eu te amei, cara. Imagina esse filme que me asser, bicho. É sempre sensacional. E por que você acha que a indústria tende a sempre infantilizar mais o Homem-Aranha? Porque a gente tinha um Homem-Aranha ali mais adulto, aí depois a gente colocou um cara ali mais da adolescência pra vida adulta, e agora uma criança. E a tia May também sempre rejuvenescendo 30 anos a cada filme. Exatamente por isso. O Homem-Aranha vende, cara. O Homem-Aranha faz sucesso com a criançada. O Homem-Aranha, gente, ele te representa. Entende? É, cara. Essa é a ideia. O Homem-Aranha sempre vai vender, cara. Cara, o Homem-Aranha, tipo, ele significa o que é ser adolescente, sabe? Pra Marvel mesmo, né? Desde a criação dele do Stan Lee, cara. Tanto é que é meio que... Acho que foi meio que... Não vou dizer que foi um erro, né? Mas foi um... Quando você vê o Homem-Aranha adulto, assim, lá no Homem-Aranha 3, no Homem-Aranha 2 também, né? Já é um pouco longe, sabe? Porque como a Marvel sempre rebuta os personagens, cara, o Homem-Aranha, ele tem, tipo... Ele vai de 16 a 22 anos. Sempre. Essa é a vida dele, sabe? Tipo assim, quando ele vai fazer 23 anos, a vida dele volta pra 16. É basicamente isso. E quando você... E eles sempre fazem esses personagens mais novos, mesmo, pra distanciar, né? Tipo, o Tom McGuire, ele tinha 30 antigamente. Hoje em dia ele ainda tem 30, né? Fiquei cezito. Mas... Mas, cara, eu acho que o Tom Holland, ele tá numa idade boa, assim, pra ser o Homem-Aranha, né? O Peter Parker dele tem 17 anos agora, né? Então, tem chão aí pra fazer coisas boas ainda, sabe? É só tirar mesmo essa dependência aí de pai que ele tem que ter, cara. Ele tem muitos dari ishes, velho. Não tem isso. É, o problema desses filmes novos é ser muito calcado em cima do Stark, tá ligado? É, e a tia May, a tia May também, cara, não precisa mais mexer, tá bom assim. Marisa Tomei, né, cara? Eu não vou reclamar do cara querem deixar a Marisa Tomei no filme. Nunca, nunca, nunca. Nunca a gente pode reclamar. O meu problema com os filmes novos do Aranha é essa dependência de toda hora de, ah, esse é o Stark, ah, esse é o Stark, e canonizarem o Stark como se fosse o Tio Ben, sabe? O Stark é o Jesus da Marvel. É muito estranho, eu não gosto... Ó, Gabi, você acha que a participação do Tobey Maguire pode tirar um pouco o foco do personagem principal? Você acha que as pessoas podem ou procurar, ou até o filme mesmo, tipo, mostrar o personagem dele menos importante do que deveria ter? G, eu tô torcendo pra que sim. Cara, eles não tão pagando 15 milhões de dólares no Tobey Maguire pra ele participar cinco minutos. Eu duvido. Cara, é que agora você vai ter, tipo, você vai ter o confronto final aí da internet, né? Você vai ter, tipo, os millennials, a gente, versus a geração XYZ aí com o Sean Holland. Aí a gente vai ver finalmente quem é o melhor Homem-Aranha. Eu acho que ele vai falar que é o Tom Holland. O Tom Holland é o mais jovem, é o que pede menos dinheiro. É o outro. É o cara que dá spoiler. É, ele pede menos dinheiro, cara. No Twitter dele, ele postou alguma coisa, aparece alguma coisa no Twitter dele hoje, porque ele postou uma data, que era a data de hoje. E com um sorrisinho, assim, meio malicioso. Ele é fofoqueiro, né? O Tom Holland é um fofoqueiro nato, né? Ele não consegue, ele não consegue, cara. Ele não consegue manter. Ele não consegue ficar quieto, né? Consegue de jeito nenhum, cara. Mas, cara, eu gosto dele, vou te falar. Fora o Dead Issues aí, cara, eu acho que ele... Ele tá tentando, sabe? Tem cenas do Homem-Aranha... Como é que é o nome do primeiro filme? Meu Deus do céu. Homem-Coming. Perto? É, então é perto de casa, em português, né? Longe de casa, né? Tivem voltando pra casa. Voltando pra casa. É, de volta ao lar, nossa. E tem cenas, cara, que eu acho que são muito boas e que... Não, eu gosto. Tem algumas coisas com... Algumas cenas com o Michael Keaton e ele no carro descobrindo, por exemplo. É, a luz, né? A luz fica verde na cara dele. Tem o pai, caralho. Ele descobre quem é o pai da menina que ele tá saindo. Caralho, velho. Aquilo ali é bom, cara. Sim, inclusive... Era até disso que eu ia falar, né? Porque a Liz Allen, nos quadrinhos mesmo, ela foi a primeira demorada do Peter Parker. Antes da Gwen Stacy, antes da Mary Jane. E, assim, pra gente que conhece, né? Tipo, a Liz Allen é uma personagem importante pra ele. E na hora que ele, cara, tipo, que ele... Que ele abandona, sabe? A menina só pra... Pra realmente lutar, né? Porque é aquela coisa de ser o herói, sabe? Ele sabe que tá acontecendo alguma coisa de errada e ele vai lutar. Inclusive, apesar daquela coisa do papai, né? Do Tony Stark lá tirar a roupa dele, né? Ele com a roupa lá do Oran Scarlet, né? A roupa que ele fez. Ele indo lutar e luta contra o Shocker, né? Que é até um... Acaba sendo um easter egg porque o personagem ele é bem secundário, mas, cara, tipo, ele luta, luta com a buta e, assim, eu queria que o filme todo, o segundo filme todo fosse nesse... Nessa pegada mesmo, né? Dele... Dele se reerguendo aí, dele lutando mesmo, né? Contra o que... O que tá errado, vamos dizer assim. Mas... Infelizmente, eu acho que o segundo filme a gente vendo aqui não chega tanto... Não chega tanto aos pés no primeiro, mas... Eu gosto... Eu gosto do Tom Holland, cara. Eu vou defender o cara. Eu ia defender o Andrew Garfield, mas eu falei, não, eu vou defender ele e vende demais, tá bom? Gostar também gosto. O problema é como trabalham ele. Acho que a culpa nem é dele. Acho que a culpa nem é dele. A culpa é de quem trabalha ele. Tom Holland é o nosso novo Robert Perkinson. Ele é mal compreendido. Gente, a gente tá avançado no tempo aqui, então vamos gerar o assunto, mas antes eu quero saber de vocês dois aí. Qual é a preferência de vocês? A Gwen Stacy ou a Mary Jane? Ou a MJ? MJ? Não, MJ. MJ. Eu achei isso uma palhaçada, cara. Ela assume logo que é a Mary Jane e pronto, cara. É medo de hate. É medo de hate porque ela... A gente tá em outro mundo hoje. Mas é medo de hate, cara. É medo de hate. Qual o problema da Mary Jane ser negra, cara? Qual o problema? Bota? Assume. Eu também acho. Desde o começo eu acho que devia chamar a Mary Jane e foda-se, entendeu? Ela chamar ele de... Ela devia chamar ele de tigrão e já era e foda-se. É a Mary Jane? É? É a Mary Jane. Ué? Eu acho engraçado que o... A coisa que eu mais gosto, gente. A coisa que eu mais gosto é ver nerdzinho com raiva. Porque tá... Então eu tenho medo do meu personagem, blá, blá, blá. Aí foi lá, o Demon Liderlof botou o Dr. Manhattan negro, velho. Imagina, ele tomou um hate, velho. E eu só... Nossa, foi lindo. Foi maravilhoso. E os caras lá nem entenderam. Eu tomo uma rata alemã, meu bebê. Tô tomando uma rata azul seus nerds chato, caralho. É, velho. Não, eu mais foda, gente. É de ver nerdinho revoltado com etnia. Eu queria deixar aqui bem claro que esses nerds que a gente se refere não são os nossos nerds, não. São aqueles nerds... Não são os nossos nerds. É. É aquele bombado da academia que chega em casa e dorme com a cueca do Homem-Aranha. E aí chora porque... Ele chora porque a Mary Jane pode ser negra, mas ele se masturba pensando na tia May nova, entendeu? É estranho pra caralho. Como se você não fizesse. Que isso, meu Deus. Tia May, né? A minha tia May é a tia Linha velha. Ah, beleza. Explica, por favor, tá, cara? Não, mas, cara, eu acho que essa polêmica assim é bobagem, porque, porra, bota o nome da personagem. É de novo aquela coisa, tudo bem que ela é ruiva nos quadrinhos e ela sempre foi ruiva, mas beleza, cara. Isso importa, sabe? Se ela tiver, tipo, a personalidade da Mary Jane, se ela for... Se ela for bem com... com o Tom Holland no filme, por que não? Isso é muito bobo. É porque, realmente, o que eu mais gosto, né, desses pares românticos aí, não falando da... Como é que é o nome da menina do primeiro filme, da Mary Jane lá, que ela é muito sensual? O nome da... A Mary Jane do primeiro filme? É, a Christian D. É, a tadinha, ela é muito sensual, cara. E eu gosto da M. Stone, cara. Acho que a M. Stone, ela é mais legal de todos os pares românticos. A M. Stone, é, de todos os pares românticos, a M. Stone é o que eu mais gosto também. Apesar de serem os filmes que eu menos gosto, o Mark Webb, o Mark Webb, é o diretor certo pra dirigir historinha de amor, cara. Mark Webb é esse cara. É, e apesar do filme ser bem ruim, cara, tipo, eu... A morte dela me impactou, sabe? A morte dela foi, tipo, muito foda e... Foi? Apesar daquele doente verde, né? Merda. Eles nunca fizeram aquele doente verde, cara. Tipo, nossa... Não sabem fazer. Não sabem fazer. Ele vem com a máscara de borracha terrorizadora. Ou é o Power Ranger Verde. Vamos virar o assunto porque a gente já vai chegar em uma hora, senão não vai dar tempo. Final round. Fight. Vamos... Então vamos falar agora de Doutor Estranho 2 no multiverso... No multiverso o quê, gente? No multiverso da loucura. No multiverso da loucura. Bom, vamos recapitular. A gente falou de WandaVision, que é onde vai iniciar o multiverso, certo? Depois a gente vai ter isso... É melhor entender o que é o multiverso no Homem-Aranha, provavelmente. E a gente vai ter o desfecho disso no Doutor Estranho. O que vocês esperam aí? A Wanda vai ser a vilã mesmo? entre esses filmes ainda temos Os Eternos e o Shang-Chi. Nossa, é verdade. Que talvez introduza alguma coisa também no meio desse Homem-Aranha, né? É... Tem uma coisa aí que acho que a galera esqueceu, que é o Barão Zemo, que é o arco inimigo do Doutor Estranho. Exatamente. É o Barão Zemo, né? Não. É o Barão Zemo. O Barão Zemo já foi. Porra! O Barão Zemo vai aparecer agora na série do Cartão América. Ele apareceu na Era de Ultron. É, apareceu. Na Era de Ultron não, é da Guerra Civil. Guerra Civil. Guerra Civil. Agora ele volta com o uniforme clássico nesse... no Soldado Invernal e o... Falcão. É. Nossa, o Falcão que agora é a Capitão América, né? É, dizem que sim, mas parece que a série vai trabalhar um pouco isso de... Ah... contra ele, né? Pô, perfeito, perfeito. Porque eu acho que a série vai com isso, né? Eu acho que essa é a série... essa é a série que eu mais quero assistir. E a série mais barata da Marvel, hein? É, não vai se encaixar com o universo. Eu acho que não vai se encaixar muito com o universo. Vai trabalhar um pouquinho mais o bairro, né? É, eu acho que vai ser isso. Talvez essa série seja a oportunidade de fazer a ligação com a série lá da Netflix, né? De trazer o Demolidor de volta. Ah, sim. Essa é interessante, pô. Ia ser maravilhoso. Mas isso daí traga. Como é que é o nome do vilão da porra do Doutor Estranho, pô? Eu esqueci. É o Barão Mordor. Mordor, isso. Nossa. É um puta vilão. O Chetel Ejofor tava muito foda nesse filme. E aí a cena pós-crédito do Doutor Estranho é maravilhosa, velho. Mas eu acho que eles vão esquecer isso. Vão cagar e vão esquecer essa porra, sabe? Eu acho que não. Caralho, não. Eu acho que ele vai ter uma grande participação do filme, hein, cara. Eu acho. É... Tomara. Inclusive, ó. Ninguém falou... O ator é negro, ninguém falou nada, não teve mimimi no Twitter, não teve ninguém reclamando. Cadê? Cadê a galera? Cadê a galera nojenta aí? Não tem nada a ver com o Chetel Ejofor. É porque ninguém conhece. Um dia a gente vai falar sobre isso. É porque ninguém conhece, né? É, exatamente. A gente vai falar sobre isso um dia, mas é por causa disso. É porque quando o personagem não é tão conhecido, o pessoal não chia tanto, né? Tem esse negócio também. O Guardiões da Galáxia foi tranquilo, né? Imagina, se os nerds conhecessem o ancião, o ancião, né? Porque virou anciã, né? Se os nerds bolados conhecessem o Doutor Estranho como dizem conhecer, não ia ser um chororô esse filme aí. Cara, o Nick Fury... O Nick Fury nunca foi negro. Agora parece que ele sempre foi, né? Mas o pessoal não reclama. Ele sempre foi no Marvel Ultimate, tipo, no clássico ele é branco. Na verdade, eles desenhavam no Marvel Ultimate se baseando no Samuel Jackson. No Samuel Jackson, foi depois. Mas aí, Matheus, o que você espera ver nesse filme? O que você acha que vai rolar? Vai ser o Barão ou vai ser a Wanda, o vilão? Os dois. Não, não, calma. Os dois, é. Pode ser os dois. Ele pode estar rompendo ela pra... Porque, assim, cara, o Barão Mordor, ele é bem manipulador, sabe? Ele é um cara bem escroto. E, assim, ele tem aquele complexo de inferioridade, sabe? Ele é sempre sempre em segundo lugar, sempre mais fraco, o que, tipo, levava ele a fazer pactos aí com entidades transdimensionais, né? Que, no caso, no caso, ele sempre tem nos quadrinhos ele fazendo lá o pacto lá com o Dormamo pra lutar contra o estranho. E aí, no caso, ele pode estar acessando aí alguma outra entidade aí antiga, talvez, vindo dos Eternos aí também, né? Vindo dos vilões deles, né? Porque eles são bonzinhos, entre aspas, né? Os Eternos se passam na mesma época? É antes? Vocês sabem? Estão sabendo de alguma coisa? Eu não sei. Eu não sei como vão introduzir os Eternos, sabe? Sinceramente, pra mim, é uma empolga em que época que eles vão fazer e como eles vão introduzir no universo. Eu não sei. É que eles podem fazer realmente a qualquer momento, sabe? Porque eles são imortais, eles são deuses, praticamente, então eles podem se encaixar em qualquer momento, né? Eu quero fazer uma aspas aqui, lembrar que Scott Adkins participou de Doutor Estranho e vocês esquecem do Scott Adkins sempre. Scott Adkins? Meu Deus do céu. E, gente, vocês acham que esse negócio do multiverso aí nesse último filme pode ser uma porta também pra gente ver desafios novos, vilões interdimensionais, porque é uma coisa que eu penso no Thanos. Ele é tão forte, tão fodão, que é estranho não aparecer ninguém mais forte que ele e aparecer agora, depois que ele morreu, né? Olha, esse aqui é... Pode falar, mas... Não, então, eu acho que aí que é a precha, tipo, agora que o Thanos tá morto que a gente vai assumir o que era dele, sabe? No caso, ele realmente, no MCU, ele era tipo um ditador, ele tava atrás aí das gemas e, cara, ele era praticamente implacável, né? No Guardiões da Galáxia 2, você tinha lá o teaserzinho a do Adam Warlock, ele pode, talvez, até vir como um vilão também, né? Porque faz tanto tempo que ele tá naquele casulo e, poxa, eu acho que a morte do Thanos abre aí um espaço político, vamos sendo meio Game of Thrones aí. Pode trazer aí uma galera nova aí pra assumir o posto de supervilão, sabe? Talvez é um Galactus, que eu acho que vai ter, né? Especialmente agora. Mas não necessariamente ligado com o multiverso? Você acha que eles podem vir de outros universos aí? Não, com certeza, com certeza. Eles podem trazer um Thanos de novo, cara, com essa corrida de multiverso. Esse é meu medo, esse é meu medo, tipo, trazerem o Tony Stark de volta pra... Ah, uma hora isso acontece, vai acontecer. Jorge, Jorge, cinco anos, Jorge, é o tempo de quadrinhos que os personagens ficam mortos. O problema em si vai ser quinze, porque a gente tá falando de cinema, mas aí, relaxa, no final da fase quatro, o Tony Stark tá de volta. Ah, não. Meu Deus. A minha vontade, vendo, já que vão abrir o multiverso da loucura e do Tentor Estranho, cara, bota, bota assim, os vilão foda. O meu sonho era que abrisse o multiverso e colocassem o Black Heart, sabe? Fizessem o filme dos Vingadores e colocassem o Black Heart, velho. Puta, é o sonho encantado da minha vida. Eu cozinharia o Galactus mais um tempo, faria ele ser uma ameaça muito grande quando já tivesse o universo todo estabelecido com o Quarteto e com os X-Men. Até porque o Galactus tem muito a ver com o Quarteto, né? Se o Quarteto não estiver bem estabelecido, fica... É, você tem que estabelecer o Quarteto e depois você estabelece o Sufista pranchiado e aí sim você faz o Galactus. Isso você pode cozinhar. Vai cozinhando com os Eternos lá e aí você pode trazer o Black Heart, você pode trazer o Modoc, aí você pode vir nos Eternos e apresentar o Kang Destruidor. Cara, vai apresentando esses caras assim e vai cozinhando o Galactus, vai fazendo filme com quem tem um filme pra fazer. Uma mosquinha me soprou no ouvido aqui que você tem secretamente um desejo de ver o motoqueiro fantasma do Nicolas Cage no multiverso aí? Ah, não, Deus não liga. Qualquer coisa do Mark Stephen Johnson eu não quero ver. Eu não quero ver nunca mais, na verdade. Não tem coisa. Não, eu confesso que quando você falou de Black Heart, antes de eu pensar no porco espinho preto dos quadrinhos, eu pensei no emo do filme do Nicolas Cage. Não, eu tenho os olhinhos. Não, o Black Heart é um puta personagem clássico aí dos anos 90, bicho, e ninguém aproveita muito bem. Ele nunca foi muito aproveitado, né? E agora do Doutor Estranho é o momento perfeito pra apresentar o cara, velho. Apresenta. Black Heart, Mephisto, Modoc. Mephisto, cara. Mephisto era muito bom. Meu Deus. Porra, não, eu sinto saudades, cara. E na verdade é um pouco problemático trazer o motoqueiro porque os quadrinhos dele são um pouco pesados pra colocar. Mas só que, cara, ele não participou do Agents of Shield. a gente tem uma participação no... É o Daniel, não é? Não é o Johnny, é o Daniel. Não é o Johnny Blaine. Segundo. É bem ruim. Apesar de que eu... É bem ruim. Ele parece de plástico, a caveira. Eu acho esquisitíssimo. Bom, eu acredito que só no filme do Thor é que a gente vai conhecer quem é o grande vilão dessa temporada, vamos dizer assim, de filme, né? Porque é o filme que é intergaláculo. É, porque ele vai se passar no espaço. então dizem, diz a lenda que vai ser o Conquistador, Craig, o Craig, não sei o nome. Provavelmente nos Eternos vão ter. Ah, interessante, cara. É que na verdade o filme do Thor ele não vai ser o filme do Thor, ele vai ser o filme do Os Orgãos da Galáxia, não é? Não, vai ser o Thor. Vai ser o Thor. O Thor vai ser a... Ah, não. Ah, não. Vai ser o Thor, né? É, é que vai ser o filme do Thor. É, vai ser a Thor. É Thor Love and Thunder. Love and Thunder, é. É que eu lembrei do... Eu não lembro o que o Christian Bale vai fazer, foi anunciado. Mas é um vilão. É um vilão. O Christian Bale tá no filme? Tá. No filme, ele vai fazer um vilão. Eu não esqueci quem é o vilão, cara. Me lembro. Eu sei que a maquiagem do vilão aí, ele é tipo um Voldemort, ele não tem o nariz e tal. Ah, esse cara tá... É, então, ele é bom, ele é bom. É, é uma saga que eu li do Thor. Eu não lembro, pelo menos, desgraçado. Põe isso aí, velho, por favor. Ele é um... É um quadrinho muito foda que eles trazem, tipo, três Thor diferentes. Eles trazem um Thor do passado que não tem um Mjolnir porque ele não é... ele não é digno. E tem um Thor do futuro, tipo, super... Igual os Mjolnir com... sem o olho, barba branca, muito fodão. E, tipo, tem a saída icônica onde o Thor pega, usa dois martelos, dois Mjolnirs. O nome do vilão é Gor. Isso, obrigado. É que ele é um cara que... Mano, ele faz muita merda os quadrinhos, cara. Na verdade, um bom paralelo dele é, tipo, podia ser o Michael Fazbender? Ele é o... Ele é um genocida, tipo, ele destrói planetas, ele tentou destruir a Guida do Brasil. Ele muda as dimensões... Eu não entendi o Michael Fazbender, eu não entendi, arrependo. Como assim, você não viu o Alien Covenant, cara? Mas eu entendi para o lado pessoal, para o lado pessoal. Eu não esqueci desse Michael Fazbender no Governante, dois mil livros. Ah, cara, eu gosto, eu gosto do David. É um dos melhores vilões que eu ultimamente. Ele é muito escroto. No Prometheus, no Prometheus, eu até consigo gostar, mas no Governante, eu gosto do filme. Tem nada, né, que eu acho que eu gosto. Cara, esse tênis do planeta, tipo, isso para mim está bom, para mim valeu o cinema. Não. Mas, cara, voltando e para o Gordon, eu acho que, eu acho que ele é um puta vilão, que pode, é que assim, ele não é tão famosão, né, quanto os outros. Um outro candidato aí que a gente pode ter até o Null também, que é o Deus Simbionte, que é um, é o, é o tipo, é uma coisa muito escrota, cara. O Adam Lock também foi esquecido um pouco de lado, né, o Adam Lock. O Adam Lock vão colocar no Guardiões da Galáxia 3. É, que vai ser as Guardians of the Galaxy, né, você vai ter o, vai ter lá o Thor e uma galerinha junto com os Guardiões, então, isso que eu estou esperando, na verdade. Eu acho que não, o filme do Thor vai sair primeiro, né, provavelmente já vai desfazer essa união deles no filme. Ah, sério? Guardiões da Galáxia vai ser o último que está previsto pelo menos 2023, cara. Nossa, será que vai ter um bruto? Provavelmente vai ser um filme bem fechado, né, eu acho que vai ser um filme do James Gunn mesmo, só pra ele, pra encerrar a história dos Guardiões, cara. Acho que nem vai ter ligação, vai ter um filme. Você acha que vai morrer alguém ou não? Você não quer que morra? Tem que morrer, né, cara? Pra mim, deve morrer, se ele tem, se ele criou esse universo dos Guardiões e tal, ele é o único cara que tem a chance de matar os Guardiões, né, cara? Gente, batemos uma hora aqui, Matheus, Matheus, você, cara, você vai lá, diz o que você espera no geral aí, pra gente ir encerrando. o que você espera no geral dessa fase multiverso aí? Cara, é o que vai fazer a gente assistir os streamings, né, então, eu só calo a boca e entrego meu dinheiro. Porque, odiando ou não odiando, a gente é nerd, então a gente vai assistir. Nem que seja pra falar mal, então, não tem jeito, sabe? Na verdade, eu espero, eu espero coisas boas, sabe? Eu acho que, eu vou entregar meu dinheiro com raiva, mas eu vou entregar. E você, Gabriel? É, eu concordo com o Matheus, eu também vou ter que entregar o meu dinheiro, porque eu também quero assistir Mandaloriana, entende? Então, a Disney vai ter que arrancar 30 pontos da minha carteira, puta que fácil, 30 pontos. Então, 60, né, porque vão ser dois meses de série, uma por semana, dois meses arrancando meu dinheiro, 60 pontos. Tá vendo? Se saísse tudo de uma vez, a gente podia assinar aquela porra dos 15 dias grátis, assistir uma semana, e acabou. A Disney é tão criminoso, foda que ela não dá nem 15 dias grátis, é sete dias, bicho. Pô, sete dias? Não dá nem pra gente grátis. Dá pra maratonar o Mandaloriano, que é curtinho. É, a primeira temporada e a segunda dá pra maratonar o Mandaloriano, mas, cara, sente disso. Bom, é isso, gente. Eu queria já deixar nossos recados aí, que nosso podcast tá bombando aí, Você pode ser encontrado em todos os tipos de streaming aí, de podcast, pelo Graduando Podcasts. Então, a gente tem no Spotify, a gente tem no Deezer, a gente tem no Google Podcasts, e em qualquer outro que vocês quiserem. Os nossos vídeos, que saem todas as quartas-feiras, eles estão na nossa página, no Facebook, pelo Graduando Oficial, ou no YouTube, pelo Graduando TV. É isso aí, gente, tem muita coisa pra falar, a gente meio que tenta acelerar um pouquinho, pra não passar muito do tempo, e eu me despeço de vocês, e digam tchau aí, Matheus e Gabriel. Então, pra mim é mais tranquilo, porque eu não tenho redes sociais, eu sou, sou rede social, então, eu só, eu só sempre, sempre dou umas dicas aí, mas dessa vez não tem dica não, tá gente, é só, tenta pegar a Disney nos sete dias, vê o que der pra ver, aí você pensa se vale a pena gastar ou não. A gente, eu e o Gabriel, a gente é fudido, então a gente vai ter que pagar o dinheiro já, já era, e a gente tá aí, a gente tá aí, triste, mas tá aí, dando dinheiro pra Disney. Mais dinheiro. É, estamos aí, dando mais dinheiro, eu como sempre, tô lá no Twitter, marcha do arte, arroba marcha do arte, vamos lá dar um hate comigo, vamos hatear a série, vamos hatear todo mundo junto, que é o que eu gosto de fazer, entrar nas hashtags e dar uma hate, eu também tô no Instagram, é, arroba marcha do arte, vamos hatear no Instagram também, porque a Disney merece todo o nosso hate. É isso aí, gente, a gente volta semana que vem, muito obrigado quem nos acompanhou até aqui. Abraço. 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 Abraço.